As mulheres têm vivências únicas, cada uma tem sua experiência, sua relação com seu próprio corpo, inclusive você que também está aí assistindo a gente. Então é muito importante esse empoderamento também, de se olhar, se reconhecer enquanto mulher, enquanto um ser único, que também tem as suas questões, as suas decisões e o seu alcance.